Hoje em dia, Ricardo, muitos adultos aí que chegam no meu consultório têm parasita. É, né? Tem alguns amiguinhos aí no intestino. Eu acho que é estranho, é quase todo mundo, viu? E acha que tem muitas pessoas que falam, ah, não, doutora, é só criança que tem isso, não é não? Não é. Tá enganado, né? Hoje em dia a gente come muito fora, salada e tudo. A gente precisa, assim, olhar a questão de parasita. E tem alguma técnica também pra poder diminuir os parasitas ruins que fica lá? Tem, aumentar. Parasita é tudo ruim, né? É as bactérias que tem as boas e as ruins, né? Nosso intestino sempre vai ter as bactérias boas e as ruins. As ruins. Só que a questão é que a gente tem que ter mais bactérias benéficas do que as patogênicas. Certo. E pra isso, ter uma alimentação saudável, fazer aí o uso de probióticos, que são micro-organismos vivos. E isso é muito importante, né? Tem os probióticos e tem os pré-bióticos, você tinha falado, né? Isso, os probióticos são os próprios micro-organismos vivos, que, igual você comentou, do Yakult, tem no Yakult. É claro que pros meus pacientes eu passo a formulação, mas Yakult, além de ter o probiótico, ele tem outros ingredientes, como o açúcar, né? Agora, qual que é a melhor maneira pra pessoa poder ingerir os probióticos? Porque tem, tem, às vezes vende no supermercado, né? Vende também, a gente farmácia, vende também? Farmácia. Tem um sachê lá que compra, né? Na verdade, eu mando manipular. É porque cada pessoa... Como é que funciona o manipular? Então, cada pessoa tem uma individualidade. Às vezes você tem um intestino constipado, seria um... Um intestino constipado, qual que é o sintoma? Tem muita gente que fala constipado e pensa que tá gripado, não é não, né? Não, constipado é quando você tem dificuldade de ir ao banheiro. Você vai ali no banheiro, tem dificuldade de evacuar, então isso... Acho que eu tô querendo um negócio, viu? E deixa eu te falar... É, como é que eu... É, puxa, esse assunto eu queria falar agora aqui, cara. Ah, existe uma quantidade de vezes que a pessoa vai no banheiro por dia pra saber se tá... Sim. Se tá funcionando normal? Ó, na verdade, nós brasileiros, vai de uma a duas vezes por dia. E tem que olhar muito o formato, viu, Ricardo? Eu sei que é constrangedor falar. Não, pode falar, olha aí. Mas o formato das fezes é muito importante. É, suas fezes devem afundar no vaso, não pode boiar, porque se boiar, mostra que tem excesso de gases, então... Então não pode boiar? Não, tem que afundar no vaso. Ixi, Maria. Então aqueles que vai lá no banheiro, deixa o jacaré lá e tá enrolado isso aí, que o jacaré fica só boiando, né, Caio? Não, é que coisa, isso é interessante. Mas é muito... Não, é interessante. Sabe o que acontece? Porque as fezes, né, mostram muito como que tá a saúde. Lógico, e a gente tem que falar isso aí, porque toda vida teve muito preconceito. Pô, tem preconceito de falar e todo mundo vai, né? É uma bobeira. Conceito. Conceito.